Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Robert e hoje estamos aqui num vídeo rápido, é só pra mostrar aí pra vocês a primeira render do The Sims Festa Luxuosa Que está chegando em breve aí e parece que vai ser muito da hora essa DLC expansão, não sei o que vai ser isso Mas independente do que for, vai ser muito da hora, vocês podem ver no vestido da moça, na roupa do sim masculino aí, cabelo novo Nossa, vai ser muito bom e essa daí é a primeira render do The Sims Festa de Luxu Então vamos aguardar e é isso, até o próximo vídeo